Desde o início do ano, alguns carros do segmento premium tiveram valorização de até 60%. Pra comentar esse mais novo modal de negócio de investimento, a gente tem aqui no estúdio da Panflix, Rafaela Borges, colunista do UOL e também do canal On The Road. Rafinha, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan. Obrigada pelo convite, Alex. É muito legal participar do programa. Legal, é isso mesmo, né? É um modal de investimento. O automóvel premium passou a ser um bom negócio, é isso? Há quem diga que o melhor negócio, porque o mercado de investimentos, o mercado financeiro, não está muito legal. As pessoas também deixaram de investir em algumas coisas durante a pandemia e o carro premium, exclusivo principalmente, que já era um super negócio, acabou ficando um dos melhores negócios para se investir no Brasil. Então, nesse line-up que a gente tem do segmento premium, quais os mais valorizados, Rafinha? Os modelos, o mais valorizado entre janeiro e setembro desse ano, de janeiro para setembro, foi o AMG GT53. Ele valorizou 60,72%. Que investimento te dá esse retorno? Cara, um super investimento. Eu escutei até que tem pessoas no mercado, grupo de empresários, que compram carros para investir. Então, certamente, esse é um do top lista desses caras. Qual outro que teve que... Mercedes AMG. Qual outro que você tem como uma valorização bem alta? Fora os Mercedes, do segundo ao sexto lugar na lista, são só modelos da Porsche. Porsche 911 Carreira, até o Macan, que é um modelo que não é especial, não é tão exclusivo, não é tão difícil de encontrar como o zero quilômetro, valorizou bastante. No caso do 911, a gente teve uma valorização, dependendo da versão, entre 35% e 40% entre janeiro e setembro. Isso tem alguma coisa a ver, Rafinha, com a demanda, com a falta de carros, por conta também da falta de semicondutores, ou é uma linha geral do mercado agora, por conta da pandemia, o cara querer um brinquedinho novo na garagem dele? Tem também a ver com a falta de semicondutores, porque você encontra agora, né, isso aqui não estou falando só de usados, tá? Você comprou em janeiro ou no ano passado um carro novo, está ganhando dinheiro com isso também, principalmente os carros especiais. Os RS da Audi, os AMG da Mercedes, os modelos esportivos da Porsche. Mas tem a ver também, em alguns casos, com a alta do dólar. O dólar aumentou, impulsionou o preço do novo, então o usado acabou valorizando também em relação ao usado de janeiro. Porque você tem nessa lista modelos que não são especiais, são modelos mais triviais dentro do segmento de luxo, como o Mercedes-Benz CLA, que está bem valorizado também nessa lista. Agora, quanto aos semicondutores, você que quer um Audi RS6, por exemplo, você quer o carro e não tem o carro novo para comprar, porque ele já é especial, ele já tem produção limitada e com a crise dos semicondutores ficou mais limitada ainda. A marca não consegue entregar, tem vários mercados e o Brasil não é um mercado que é prioridade para nenhuma marca de luxo, convenhamos. Então, quem comprou ali no lançamento, o carro estava custando 700 mil reais, em dezembro do ano passado, já estava vendendo e conseguindo vender por 1 milhão e 200, uma diferença de quatro meses. Do novo para o usado, com 300 quilômetros rodados, até mil quilômetros rodados, o cara foi lá, aproveitou o carro e ainda conseguiu ganhar um dinheiro e tanto com isso. Rafinha, a gente já está no final do ano e já passou por uma fase bem pesada de encontrar o carro zero quilômetro numa concessionária. Isso está acontecendo também para o mercado premium? Ou seja, tem dificuldade também para esse cliente que quer entrar numa loja da Porsche, da Mercedes ou da Audi, encontrar o carro zero? E qual a espera para esse carro? Muito mais dificuldade do que no mercado geral, né? A espera para um carro, no caso do Sport, pode ser seis meses, até mais. Eu me lembro de no ano passado, a gente era uma concessionária da Porsche e estavam carros clássicos em exposição, porque não tinha carro na concessionária para vender, para entregar, o único novo que estava lá já tinha sido vendido. Então pode ser uma espera até de um ano, né? E no caso específico da Porsche, tem uma vantagem aí que ele segura um preço. Se você comprar agora e o dólar for a sete reais, vamos supor, numa projeção completamente sem noção, mas que, só para falar da alta do dólar, você compra com o dólar a cinco, como está agora. Rafinha, para finalizar, alguma previsão de regularizar esse mercado, até por conta dos semicondutores, da falta de semicondutores? Existe um ponto em que esse mercado vai criar um equilíbrio novamente? Eu acredito que até a curto prazo, se a crise dos semicondutores for resolvida, no caso dos carros mais triviais das marcas de luxo. Série 3, classe C, que está chegando aí a nova geração, mas no caso dos modelos especiais, eu acredito que leva um tempo ainda, porque eles são realmente modelos que não existem muitas unidades no mercado. Eles foram feitos para serem exclusivos. Eu acho que esse movimento de retorno às origens nos carros especiais, nos carros com preparação esportiva, nos carros esportivos, pode ser que leve um tempo maior do que os carros mais triviais. Então, eu acho que comprar agora, se a pessoa conseguir comprar, ainda é um super investimento. Então, aquele AMG que você tem na garagem da sua casa e o RS, é melhor você segurar um pouquinho, porque vai valorizar até o final do ano? Pode ser que valorize, sim, mas se você quiser vender, você já vai ganhar uma grana boa com esse negócio. Legal, Rafinha. Super obrigado por ter você mais uma vez aqui no Máquina na Pan, trazendo todo esse mercado premium, que é a sua especialidade, né? Mercado de luxo. Muito obrigado. Obrigada, Alex. Valeu. Obrigado. Obrigado.